Aí, se liga nesse videozinho que fofo, a mulher achou um filhotinho de morcego caído ali na rua e é um daqueles morcegos bem fofinhos mesmo, um morcego raposa, que vivem lá na Oceania. Esses bichinhos também chamados de raposa voadora são morceguinhos frugívoros, ou seja, eles comem só frutinhas mesmo e não são perigosos pra nós, não são aqueles morcegos vampiros que são hematófagos. Então a possibilidade de transmissão de doenças entre esses animais e seres humanos é mais baixa do que os animais que acabam se alimentando de sangue e que realmente podem se alimentar do nosso sangue dependendo de onde você mora e da região que você está. E é exatamente por isso que caso você encontre um filhote de morcego na rua ou na sua casa, você não deve repetir o que foi feito nesse video aqui. Isso porque os morcegos podem ser vetores de doenças e principalmente da raiva, que é uma doença incurável e 100% letal. Mas é óbvio que você não precisa deixar o bichinho morrendo ao relento. Liga pra um centro de zoonoses da sua cidade pra eles recolherem esse animal. E bom, essa é a melhor forma que tem pra você ajudar esse bichinho. E aí